O arsenal de grosso calibre estava escondido nesta casa de alto padrão num bairro afastado do centro de Trindade, região metropolitana de Goiânia. Nela também foi encontrado um laboratório para o refino de cocaína. O trabalho dos policiais militares começou depois da abordagem do suspeito no bairro de Campinas, em Goiânia. Então a abordagem de rotina da polícia militar, um indivíduo suspeito que possivelmente tinha uma arma na cintura, fizemos a abordagem e a partir desse trabalho de entrevista e de atuação das equipes de giro, chegamos nesse ambiente aqui em Trindade. No arsenal apreendido estão pistolas com kit rajada, fuzis, espingardas semiautomáticas, carabinas, coletes balísticos, centenas de munições, além de quatro quilos de cocaína pura, insumos e materiais para produzir a droga. Segundo a polícia, o suspeito de 25 anos seria um empresário do ramo de celular que trabalhava para uma organização criminosa. Descobrimos que ele tem uma empresa, uma empresa normal, que faturava mais de 30 mil por mês líquido, e ele recebia 15 mil reais por mês para guardar esse material, os armamentos e também toda essa estrutura de refino de cocaína. Quem mora aqui na região disse que o suspeito promovia festas com frequência aqui na casa, por isso, neste cômodo, essa porta sempre ficava trancada para que ninguém descobrisse o que realmente tinha aqui dentro deste guarda-roupa. Era o local onde o suspeito guardava todo o arsenal que foi apreendido pela polícia. Inclusive, aqui também ficava parte do laboratório do refino de cocaína. E o resultado da apreensão foi essa aqui, uma grande quantidade de munições e armamento de grosso calibre que possivelmente seria usado em confrontos com a polícia. Com certeza, uma grande quantidade de armamento de grosso calibre, calibre 12, armamento 556, são armas de guerra, são armas utilizadas pela polícia e são armas usadas por criminosos que confrontam a polícia, que causam grande poder de destruição. Então, o trabalho do giro foi de desarticular e estourar esse paiol, que é de uma facção criminosa.